Cara, vou confessar que eu tô muito nervoso pro jogo de domingo, assim, ficar fora da Libertadores. É uma situação que eu nem cogito direito, sabe? Mas é uma possibilidade. E é uma possibilidade. Mas como é sexta-noite, é um dia pra tranquilizar, pra relaxar, o final de semana já vai ser muito tenso, eu resolvi deixar um pouco essa decisão contra o Botafogo de lado e falar um pouco sobre o mercado da bola, fazer um resumo da semana, trazer pra vocês algumas informações que a gente conseguiu apurar pra, enfim, o pessoal ter noção mais ou menos em que pé o Atlético tá. Um vídeo que vocês gostam muito, eu confesso que, assim, não curto muito o mercado da bola, mas o conteúdo aqui é pra vocês, beleza? Então, eu separei vários nomes que foram vinculados ao Atlético, que tem coisa com o Atlético e não tem coisa com o Atlético, pra gente trocar uma ideia. Show de bola? Então eu vou pedir o like, mandar um abraço pra minha evolução pisos, o United Gym e KTO, e dizem se vocês gostaram desse tipo de resumo ou não, mas deixa um comentário aqui, ajuda muito o comentário. Eu vou botar até um roteirinho na minha cara, pra não esquecer. E o primeiro nome é Terence, Davi Terence, jogador que tá sendo vinculado no Brasil inteiro. Cara, o que é que eu sei sobre o Terence? O Davi Terence é um jogador que, acho que chegou a 25 participações em gol na temporada, com gol contra o Atlético Uniense, então o Brasil enxerga como um jogador com preço razoavelmente acessível pra esses clubes que hoje começam a se tornar uma sociedade anônima, começam a se tornar SAF, ou pros clubes mais ricos do futebol brasileiro, né? Jogadores do nível do Terence nessa média de preço, é raro você encontrar, então, o que eu conversei com o empresário dele é que não teve nenhum contato de nenhum clube ainda, sabe? Um contato oficial, aquela sondagem, queremos contar com o Terence. O que a gente precisa fazer pra contar com o Terence? Nem do Vasco, que é o clube mais vinculado ao Terence, que realmente tem interesse no Terence, eu consegui apurar mais dois clubes que, assim, mostraram, cara, é um nome que tá na lista, é um nome que agrada, é um nome que em breve a gente pode fazer investimento, certo? Mas, repito, nada ainda consolidado ali, nada preto no branco, sabe? E o Terence, ele vai continuar no Atlético, porque é um jogador que é muito importante pro Atlético, sim, em algum momento, pintar uma proposta, Atlético senta e estuda, mas o Atlético, ele valoriza muito o Terence, sabe? O Terence, ele foi reserva em algumas situações na temporada, mas é um jogador que, eu garanto pra vocês que é muito valorizado internamente, todo mundo sabe da importância, da qualidade, até mesmo essa comissão técnica olha pro Terence como uma das referências do grupo, então não é um jogador que sairia facilmente do clube, é um jogador, me repito, valorizado, um jogador que todo mundo enxerga ali, que é um dos melhores do grupo, sabe? Então, hoje, hoje, a informação que eu tenho sobre o Terence é essa, nada que a gente possa falar, ah, existe um risco de se perder o Terence. Existe um risco porque o mercado tá olhando pra ele com muito carinho, podemos dizer assim, mas nada além disso, sabe? A gente conversou com o empresário do Nicolas, né? Nicolas, lateral esquerdo, jogador que foi emprestado ao Grêmio ao longo da temporada, e eu achei que bateu um papo bem legal, ele me contou da situação do Nicolas, que não deve permanecer no clube, o Atlético ainda não fez contato, dizendo se vai contar ou se não vai contar com o Nicolas, mas o jogador que fez uma grande temporada pelo Grêmio, ele deve ser negociado. A intenção do Atlético é recuperar o investimento ali que você faz na formação do jogador e tudo mais, não é mais um empréstimo, sabe? Clubs da Major League Soccer, ou seja, da Liga Americana, clubes do futebol europeu, da Liga Espanhola, e clubes do topo da tabela ali da Série A do Campeonato Brasileiro, estão interessados no Nicolas. Um desses clubes é o Corinthians. O Corinthians vê ali o Fábio Santos chegando numa idade um pouco mais avançada, vê algumas semelhanças no Nicolas, e é um jogador que gera interesse forte fisicamente, o jovem ainda. Eu lamento porque era um jogador que eu gostaria bastante de contar assim com o Nicolas, sabe? Um garoto que, até mesmo pensando numa venda do Abner, está muito mais pronto do que o Pedrinho para assumir a lateral esquerda, mas é aquilo, né? O jogador quer jogar e ele não enxerga muitas possibilidades. Outro jogador que estava emprestado, mas esse sim deve voltar o Zé Ivaldo. O Zé Ivaldo, ainda se fala do interesse do Cruzeiro na permanência do Zé, mas o Zé já sabe que o Atlético vai querer utilizar ele de alguma maneira. O Zé é um jogador que fez uma boa Série B também, não acho que tenha feito uma temporada do nível do Nicolas, mas até pensando na reformulação do setor defensivo, o Zé é um nome que o Atlético quer contar para a temporada que vem. Um jogador que é formado no clube, é campeão pelo clube, acho que preenche ali os requisitos de ir forte fisicamente, tem ali uma proteção de área boa, um bom jogo aéreo, algo que o Atlético sofreu muito na temporada. Então, assim, mesmo se o Cruzeiro pense em buscar o Zé Ivaldo, ele vai ter que fazer um investimentozinho maior. Voltou! Agora se vai embora de novo, pode ser que aconteça. Se chegar e pagar multa, não tem muito o que fazer em relação ao Zé, sabe? Então a gente já falou de alguns nomes aqui. Calma que ainda tem notícia sobre o Unicão. Alexis Duarte. Não chegou a proposta ainda, pelo menos é o que falam no Paraguai, o Atlético deve estar esperando terminar a temporada, já que é um jogador de um investimento considerável, sabe? O zagueiro de 24 anos de circo por 10, vale ali cerca de 3 milhões a 4 milhões de dólares. Então, saber se vai para a Libertadores, para a Copa Sul-Americana, é importante para o Atlético, até para medir o grau de investimento que se faça ali em relação ao Duarte. Mas a questão é, já existem conversas, já existem conversas que o interesse do Atlético em Alexis Duarte, por Pito Duarte, como é conhecido lá no Paraguai, ficou claro. Agora é esperar a grana, esperar o cash, ou seja, ver no jogador uma possibilidade muito boa de fazer dinheiro, então também não acho que vai ser uma negociação muito dificultada, só que agora o Atlético também precisa ser muito certeiro. Vasco da Gama também surgiu como interessado no zagueiro, jovem, talentoso, enfim. Faravelli, Lorenzo Faravelli, jogador que também já recebeu ali um Oi, tudo bem? Alguns intermediários na situação, sabe? Faravelli é um jogador que pretende sair do Del Valle, é um jogador que teve um destaque muito grande ao longo da temporada, uma temporada de títulos para o Del Valle, e o Faravelli, que já vinha bem em outros momentos, era a cabeça pensante desse Del Valle, né? Então, o desejo de dar um salto, o desejo de ir para a outra liga vem pesando, a liga brasileira surge naturalmente como uma interessada, já que o jogador estava lá no Equador e tudo mais, e o empresário dele está vendo se consegue um clube no Brasil. Fluminense, Grêmio e Atlético foram clubes que conversaram ali em relação ao Faravelli, jogador que talvez pudesse chegar para substituir o Terence, características um pouco diferentes, né? O Faravelli é muito mais voltado para o que a gente vê do Marlos do que propriamente dito pelo que a gente vê do Terence. Então, é algo que a gente precisa deixar claro ali. E para terminar, velho, o Nicão, né? Cara, assim, o que eu sei do Nicão? O Nicão, ele nunca deixou de interessar o Atlético. Desde o primeiro dia que o Nicão chegou e comunicou que não ficaria no Atlético, a intenção era ficar com o Nicão, sabe? A intenção era permanecer com o Nicão. O Nicão é um ídolo, o Nicão é um cara querido demais por todos do clube. E quando eu digo por todos do clube, eu falo por diretoria, por jogadores, enfim, todos mesmo, sabe? E é um jogador que, assim, ouviu ao longo da temporada vários convites de Mário Celso Petralho. Ouviu ao longo da temporada vários convites para voltar, para voltar a fazer parte do Atlético, que receberia ele, que aqui era a casa dele. Sabe? A questão é que o Nicão, ele tinha uma vontade de honrar o compromisso que ele tinha ali com o São Paulo. E ele falou, calma, presidente, em algum momento eu volto, mas primeiro eu quero dar certo aqui. A informação do Nicão é que uma briga lá com o Rogério Ceni pode adiantar esse processo. Pode ser que sim. O São Paulo não aceita pagar nenhum pouco da porcentagem do Nicão para que ele jogue no Atlético. Então, assim, não imagino que o Atlético também vá negociar de maneira leve. O Atlético, eu enxergo que ele vai buscar algo muito parecido com o que aconteceu com o Pablo. Sentiu que era uma situação ali que não tinha mais como dar certo. Foi cavando, foi cavando, foi negociando, foi negociando, foi negociando. Quando viu, teve o jogador de volta, sabe? O Atlético já obteve muito sucesso na negociação com o Pablo. Você gostando do Pablo ou não? Aí, outra história. Mas, hoje, eu não sei se houve essa discussão, confesso para vocês, mas eu sei que essa porta sempre esteve aberta. Se o Atlético vai conseguir uma brecha ao ponto do Nicão voltar, é outra história. Mas que essa porta sempre esteve aberta, sempre. Rapaziada, semana que vem as coisas devem ficar mais claras em algumas negociações. A gente deve conseguir apurar melhor. Existe uma expectativa muito grande para a classificação do Atlético na Libertadores ainda, que vai entender o grau de investimento do clube, como vai investir. Mas, foi interessante. Foi interessante essa semana de algumas movimentações aí. A gente já conseguiu ter ideia de mais ou menos o que vai acontecer, pelo menos com alguns jogadores emprestados. Valeu? Tamo junto. É nóis, rapazes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.